Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje falando sobre vale a pena coletor dimensionado 4 em 1 ou um catalisador novo? Então vamos lá, porque eu recebi uma pergunta de um inscrito falando sobre então do barulho, que ele falou que o catalisador dele estava ao cabo e ele perguntou se o coletor dimensionado 4 em 1, o barulho fica muito alto Bom, se você quer conforto, economia e o carro originalmente trabalhando certinho vá de catalisador novo Eduardo, um catalisador é muito caro? Sim, é muito caro, porque ele utiliza vários materiais nobres em sua fabricação Então, o que acontece? O inscrito perguntou que o catalisador ficou com barulho e ele perguntou se o barulho fica alto com 4 em 1 e eu respondi para ele que com 4 em 1, mesmo com o escapamento original o resto do escapamento do carro original vai ter uma ressonância principalmente nas acelerações principalmente nas acelerações mais bruscas onde você, por exemplo, arrancou com o carro acelerou para troca de marcha, vai acelerar de novo você escuta uma ressonância é um pouquinho forte, mas é rápido mas se isso te incomoda e você gosta do silêncio não instale um 4 em 1 dimensionado para que serve um 4 em 1 dimensionado? a não ser a visão dele, a sua função é garantir um melhor desempenho porque ele vai garantir uma melhor saída dos gases de escape ou seja, quando você olha com o catalisador os gases de escape, aqui dentro, eles ficam tudo perdidos aqui dentro fica sem uma saída legal outra coisa que acontece é que o catalisador, quando ele está perfeito inteiro, a sua malha cerâmica, a sua malha catalítica ele proporciona uma contrapressão que favorece o torque do motor em baixas rotações então, o catalisador não tem só a função de fazer a diminuição da poluição ele também garante o torque do carro em baixas rotações é por isso que o carro com um catalisador bom ele é muito mais econômico do que um carro com um catalisador direto aí tem gente que fala Eduardo, meu catalisador está alcado o carro não está gastando muito, está legal tem carros que realmente você olha que o carro fica legal mas tem outros não o 4 em 1 aumenta o consumo? aumenta, viu? aumenta porque o meu carro aumentou porém o desempenho fica melhor em altas rotações quando eu quero desenvolver velocidade esticar a marcha o carro vai, responde muito melhor mas em baixa para quem roda dentro de centros urbanos não é ideal você estar usando isso aqui na região que eu moro tem muito engarrafamento porém eu saio da região que eu moro para pegar rodovia então para mim até compensou porque na rodovia até fica um rendimento legal e eu estou devendo aí um vídeo sobre consumo com ele está certo? fazer os comparativos vou trazer de volta o catalisador vou colocar e fazer os comparativos botar o catalisador, testar tudo direitinho e fazer os comparativos isso eu vou trazer futuramente outra coisa que já falei questão do conforto então vale mais a pena você parcelar um catalisador novo colocar direitinho dando tudo funcionando normal outra coisa catalisador ruim entupido pode danificar o motor já falei em outros vídeos então esse vídeo aqui eu trouxe para acrescentar mais coisas onde eu tenho mais tempo para falar no short lá no youtube fica meio complicado tá certo? então pessoal esse é o vídeo de hoje onde eu não quero prolongar demais quero deixar breve rápido aqui sobre essa questão do catalisador 4 em 1 4 em 1 é muito mais barato você consegue ir na faixa tem 4 em 1 a partir de 200, 50, 300, 500 a menos de 700 reais dependendo da qualidade do fabricante catalisador de 1500, 1700, 2000 reais dependendo do carro pode ser até mais mas eu digo a você vale muito a pena manter um carro original se você visa conforto aqui a questão do barulho vou mostrar também aqui a questão do escape do meu carro o meu carro estou usando 4 em 1 dimensionado vou até tirar daqui para não arranhar mas aqui não arranha nada não tá certo? o meu carro aqui eu uso 4 em 1 ele a metade aqui no carro aqui embaixo não vai dar para você ver mas o carro ele está originalmente aqui deixa eu ver se pega aqui pronto aqui ele está original o bujo original do meu intermediário porém aqui no final o Voyage esse meu Voyage ele está alterado com uma ponteira dupla onde eu uso um abafador da Tupper tá certo? abafador Turbinho tá certo? Tupper ok? isso aqui eu comprei tudo na loja pessoal isso aqui eu não comprei na internet não o pessoal fica perguntando na internet onde foi que comprou isso aqui é da Tupper tudo Tupper Tupper e aqui também é Tupper aqui foi adaptado o rapaz tem uma sogra eu tive até de pintar para tirar esse ferrugem porque o negócio está feio aí então eu vou lavar depois vou dar um talento aqui porque está feio eu confesso que está feio essa ponteira dura bastante está vendo? está um pouco carbonizado estou usando mais gasolina mas fica bacana aqui os furinhos de respiro fica bem bonito aqui agora raspa pessoal se você colocar uma dessa no seu carro fique ciente quando você passar no quebra-mola tiver com peso na mala ou com três pessoas atrás vai raspar então você tem que ter um pouquinho de cuidado tá certo? então esse é o vídeo de hoje não quero demorar demais tá certo? fica um barulho bacana ah! vou até ligar o carro para vocês verem aqui como é que fica a questão do ronco do carro bom pessoal espero que vocês tenham gostado do barulho do carro ou talvez não talvez tenha gente que não gosta de barulho porém eu quis trazer o vídeo aqui também completo para o pessoal não ficar pedindo mais uma vez quero agradecer a atenção de vocês tem o Instagram do canal roubem4tuasrosa se tiver alguma dúvida no mais o link vem lá no Instagram não deixa o link aqui no YouTube porque senão pode dar spam e o YouTube bloquear o meu vídeo então não deixa o link de compra de nada lá no Instagram eu posso te passar tá certo? se você tiver interesse então fique com Deus um forte abraço até o próximo vídeo se Deus quiser valeu, obrigado fui!